Minuto de Misericórdia, sexta-feira, no ano de 1936, doente, a irmã Faustina vê Nossa Senhora que a ensina como preparar-se para a festa do Natal. A Mãe de Deus ensinou-me como devo preparar-me para a festa do Santo Natal do Senhor. Eu a vi hoje, sem o Menino Jesus. Ela me disse Declare comigo. Jesus, eu confio em vós. Se preparando para o Santo Natal, declare mais uma vez. Jesus, eu confio em vós. E desça sobre todos nós, sobre os nossos corações, para que se tornem manjedores de Jesus. Desça a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, um feliz e santo Natal.